Olá princesas, no vídeo de hoje eu vou ensinar esse lindo shortinho do Chaves. Para o nosso shortinho do Chaves vamos precisar de duas ou três lãs na cor bege, eu digo que é bege mais conhecido como nude, né? Duas ou três, como eu vou fazer no tamanho de três meses eu vou usar só duas, mas se você quiser fazer até o tamanho de um ano ou dois anos você pode usar as três, que dá certinho, certo? Mas eu trouxe as três aqui para mostrar para vocês, somente. Três na cor nude, uma na cor laranja, essa é para o short, essa é para o suspensório. Vamos precisar de trena, fita métrica, agulha número 3, sempre para lã eu vou usar número 3, tá? Ó, botões, certo? Tesoura e marcadores que eu esqueci de trazer aqui, mas eu vou precisar também de dois marcadores, tá ok? Vamos começar? Pronto, vamos começar com o fio bege, tá? Ou nude, como vocês queiram chamar, tá? Vamos dar a laçada inicial para dar o nozinho da correntinha. Laçada, não aperta, tá? Ui, liguei o ventilador e tá voando. Vem com a agulha, introduzo, aperto. Aqui eu não conto como primeira correntinha, apenas como nozinho. E vou fazer correntinhas até alcançar a altura de 50 centímetros, lá na trena, tá? Vá fazendo correntinhas. A correntinha é só, laçou, puxou, laçou, puxou. E aí vai fazendo as correntinhas até chegar na altura de 50 centímetros, tá? Que como ela vai ser regulável, ela veste até um ano, tá bom? No tamanho de 50 centímetros. Não fique preocupada, tá? Eu só pedi para você pegar os três novelos, porque tem gente que tem o ponto mais apertado, tem gente que tem o ponto mais frouxinho. Então, quem tem o ponto apertado, se torna... Precisa usar mais material que o comum, entendeu? Então, é isso. Façam aí as correntinhas de vocês, que eu vou fazer até alcançar os 50 centímetros, e já volto. Prontinho. Ó, vou mostrar para vocês aqui que já atingiu os 50. Não precisa esticar, só ir colocando, ó. Chegou exatamente nos 50 centímetros. Aqui, ó. Tá dando para ver, ó. 50 centímetros. Prontinho. Daqui a gente já vai... Voltar na primeira correntinha que a gente fez, assim, ó. Volta, cuidado para não enrolar, ó. Tenta ir retinho. Retinho, retinho, até chegar na primeira. Chegando na primeira correntinha, colocamos um ponto baixíssimo. Só introduz... Opa! Introduza na primeira correntinha e puxa o ponto baixíssimo. Prontinho. Aqui é a cinturinha do bebê. Aqui, esse fiozinho, a gente tenta esconder, ó. Sobe três correntinhas. E em cada uma correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto. Que é assim, ó. Introduzo a agulha. Puxo, fico com três. Laço, passo por dois. Laço, passo por dois. E assim, você vai fazendo. Ó, na próxima correntinha tem que ser dentro, tá? Dentro da correntinha, faz um ponto alto. Você vai fazer até chegar aqui. Concluindo toda a volta pra chegar aqui. Prontinho. Eu tô finalizando a volta aqui de pontos altos. Tô aqui chegando no meu último ponto correntinha. Fazendo mais um ponto alto. E agora, vocês lembram que a gente fez três correntinhas pra subir, né? Pronto. Pronto. Na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E assim, finalizamos nossa primeira carreira de pontos altos. Ao todo, serão doze carreiras de ponto alto. Sempre você vai iniciar com três correntinhas. E seguir ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. E assim, aqui, eu já vou fazer na segunda. Faltando, assim, dez carreiras, né? Então, é isso. Vamos fazer por doze carreiras sequências de pontos altos. Tá? Eu vou fazer as doze carreiras aqui e volto daqui a pouco com vocês. Meninas, já fiz as doze carreirinhas de pontos altos. Ó, conferindo com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feita as doze correntinhas, eu separei no meio, tá? Ó, ao total, deu cento e oito pontos altos. Eu dividi cinquenta e quatro para o lado esquerdo, desculpa, e cinquenta e quatro para o lado direito. Assim, aqui, vamos começar a fazer o nosso fundo do shortinho. Não se preocupem, porque vai dar o tamanho, certo? Você pensa que não vai dar na cavinha aqui, que o pessoal chama, né? Aqui no fundo, porque dá sim, certo? O tamanho do short vai ser daqui até o fundo com as perninhas, entendeu? E vai dar tudo certo, só ter caldo. Agora aqui, ó, vocês vão precisar do marcador pra isso. Porque você vai marcar o início, o meio para a esquerda, o meio para a direita. Então, é isso. Aqui, vamos fazer quinze correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas feitas. Vamos no marcador que está atrás e vamos colocar um ponto baixo. Coloquei um ponto baixo, agora eu posso tirar os marcadores. Porque já coloquei o meu meio, o meu fundo. E vai ficar assim, tá vendo? Ó, aqui é as costas, porque aqui é a emenda, tá? Foca nisso, não esquece disso. Sempre essas partes da emenda tem que ficar pra trás. Agora aqui serão as perninhas, ó. Tá vendo? A perna do lado direito e a perna do lado esquerdo. Claro, né, meu povo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir três correntinhas. Aqui a gente está na frente, tá? Aqui a gente está na frente. As costas vão ficar marcadas por a emenda, ó. Pela emenda. Então, vamos voltar para a frente. Aqui vamos fazer pontos altos. Opa! Volta aqui no mesmo cantinho do ponto baixo, ó. Aqui é o ponto baixo, você vem no mesmo cantinho aqui. E vai seguir em ponto alto até chegar no comecinho das correntinhas. Faça o seu que eu vou fazer o meu aqui. Ó, já fiz os pontos altos até chegar na entrada das correntinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi o ponto que eu comecei a fazer as correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui em cima daqueles três pontos correntinhas que a gente iniciava pras correntinhas da carreira de base. E agora eu vou prestar atenção aqui, ó. Porque pode ser que ela fique virada. Tá percebendo que tem um Vzinho aqui, ó. Aqui é o lado direito. E aqui atrás tem uma bolinha. Você pode reparar aí no de vocês, tá? Ó, aqui eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha daquelas quinze. Tá vendo? Ó, um em cada um. Opa! Um em cada um. Pode ir fazendo... Pode ir fazendo... Opa! Um em cada... Um ponto alto em cada correntinha daquelas quinze. Até chegar aqui nas três correntinhas que a gente subiu o primeiro ponto alto. Prontinho. Cheguei naquelas três correntinhas iniciais. E vou colocar um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu o primeiro ponto alto. Prontinho. Vai ficar assim, ó. Tá vendo que já tá formando a perninha, ó? Pode continuar, tá? Que tá ficando certinho. Vamos subir mais três correntinhas. E vamos seguir novamente ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos fazer três sequências desse jeitinho. Essa é a primeira, essa é a segunda e a próxima é a terceira. Claro, né, Kelly? Façam a de vocês aí que quando chegar na terceira carreirinha aqui a gente volta pra poder concluir. Que assim que chegar na terceira carreirinha de pontos retos, vamos começar as diminuições. Tá ok? Prontinho. Tô terminando aqui a minha terceira carreirinha. Finalizando com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, vamos fazer a seguinte sequência. Cinco pontos altos e uma diminuição. Quatro pontos altos, uma diminuição. Três pontos altos, uma diminuição. Da seguinte forma. Aqui serão cinco pontos altos e uma diminuição. Três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto. Vamos para o segundo ponto alto. Três correntinha. Três correntinhas. Três correntinhas. Quarto. Agora, vamos para a diminuição. Laço, entro, puxo, passo por dois. 3, laço, entro, pulso, passo por 2, laço, passo por 3, essa é a nossa diminuição e essa será a nossa sequência, 5 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição, assim você vai fazendo até chegar novamente aqui e concluir com um ponto baixíssimo. Aqui no final só vai restar 3, mas não tem problema, pode colocar os 3 pontos altos sem preocupação nenhuma, coloquei 1, coloquei 2, coloquei 3 e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, prontinho. Agora vamos para a sequência de 4 pontos altos e 1 diminuição, ó, 3 correntinhas como o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto e agora a diminuição. Novamente, daquele jeitinho, dá a laçada, deixa 2, laçada, puxa por 2, passa pelos 3. Depois dessa sequência, vamos para a sequência de 3 pontos altos e 1 diminuição, e aí eu volto com vocês, tá ok? Prontinho, terminei aquela sequência de 5 pontos altos e 1 diminuição, 4 pontos altos e 1 diminuição, 3 pontos altos e 1 diminuição. Ao total, temos 6 carreirinhas, ó, 1, 2, 3 retas e 3 de diminuições. Agora, iremos fazer somente pontos baixos. Primeiro, subimos 1 correntinha, no mesmo lugar, voltamos com 1 ponto baixo. No próximo, 1 ponto baixo. E assim, vamos fazer a volta toda, ó, de ponto baixo. Pode fazer todinha a voltinha caprichada. Ó, como vai ficar pouco. Prontinho, fiz a minha carreirinha de ponto baixo. Agora, eu chego naquela primeira correntinha, lembra que a gente subiu, e vou fazer 1 ponto baixíssimo. E aí, eu já posso cortar e arrematar. Aperta bem, pra não soltar o ponto. E agora, eu coloco pra trás, pra dentro, no caso, né, ó. Só o arremate. E, pra ficar mais seguro ainda, eu abro o fio. E dou 2 nozinhos. Prontinho. E corto as pontinhas finais. Assim, ficou nossa perninha. Vendo como já deu um formato, ó. É curtinho assim mesmo. Se você quiser mais comprido, você pode fazer o seguinte. Uma reta, uma diminuição. Uma reta, uma diminuição. Uma reta, uma diminuição. Só que, intercalando os tamanhos. Por exemplo, aqui eu fiz uma reta. Aqui eu fiz 5 pontos altos, uma diminuição. Aqui eu fiz uma reta. 4 pontos altos, uma diminuição. Aqui eu fiz uma reta. 3 pontos altos, uma diminuição. E aqui, novamente, uma reta. Aí, novamente, eu volto pra 5 pontos altos, uma diminuição. E aí, vai até o tamanho que você desejar. Normalmente, eu faço nesse tamanho. Ó, porque nem fica tão grande, nem tão pequeno. A outra perninha vai ser da mesma forma. Três sequências de pontos altos. 5 pontos altos, uma diminuição. 4 pontos altos, uma diminuição. 3 pontos altos, uma diminuição. E a sequência de pontos baixos. Façam o de vocês aí. Que eu vou fazer o meu aqui. E volto pra gente ir para o suspensório. E o cordãozinho. Pra finalizar. Tá ok? Terminei as duas perninhas do shortinho. Tá vendo como ficou? Olha. Tá vendo pra ver como ficou? Vai ficar assim, certo? Agora, vamos fazer o cadacinho. E depois, fazer o suspensório. Vamos continuar com a linha bege. A lã bege. Agora, aqui, vamos fazer um cordãozinho de 250 correntinhas. Tá? Só fazer correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até completar 250. Volto daqui a pouco. Gente, eu falei 250, mas você pode fazer 200, ó. Porque 200 já ficou um tamanho bom, tá? Pra colocar na cinturinha do bebê. Então, façam só 200, tá ok? E aí, a gente corta aqui. E arremata. E arremata. Tá? Aqui, com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai estar passando na cinturinha. Vou mostrar pra vocês. Com a agulha de tapeçaria, a gente vai fazer assim. Coloca a lã na agulha. Aqui no meio. Aqui é a frente, tá? Lembrando que as costas naquela parte da emenda. E a frente já não tem, tá? Você vem no meio. Coloca a agulha aqui. Pula três, passa por trás. Deixando assim, um tamanho razoável que dê pra amarrar, tá? Pula três, passa por três, e sai atrás. Tá vendo, ó? Sempre tem três de espaço. Três daqui, três aqui, três aqui. E agora eu vou colocar mais três, ó. Um, dois, três. Vou entrar no meio deles. E sair no meio depois de três. E assim eu vou fazendo até dar a volta na cinturinha. E a gente vai voltar pra fazer o suspensório, tá ok? Prontinho. Aqui eu já terminei de dar a volta. Eu tiro a agulha. E agora eu vou igualar as pontinhas e ajustar, ó. Só puxar e ajustar aqui, ó. Tá vendo por que que eu disse que é regulável? Porque essa cintura pode apertar e pode afrouxar, entendeu? E aqui a gente dá um lacinho só pra dar um charme. Pode deixar grande assim mesmo, tá? Que é justamente pra caso você for vestir em crianças maiores. Aqui a gente vai cortar as pontinhas. Se você quiser queimar a pontinha também pode, tá? Pra não ter perigo de soltar. Agora vamos para o suspensório. Você pode virar de costas, certo? E pegar a sua lã laranja. Com a lã laranja, você vai começar da seguinte forma. Eu começo assim. Eu dou o nozinho inicial aqui. E conto a partir da emenda. Dá pra ver a emenda aqui, ó. Vou contar 5 para o lado direito, 5 para o lado esquerdo. Então vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa daqui eu coloco o meu nozinho inicial. E faço 3 correntinhas pra servir do primeiro ponto alto. Vou fazer 5 pontos altos. Aqui é o segundo. Opa! Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 4. 5. Não enganchou. Calma aí. 5. E agora, naquele pontinho da emenda. Tá vendo? Os 5 que eu contei para a direita e o da emendinha. Agora vamos fazer mais 5 para a esquerda. Totalizando 11 pontos altos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer mais 2 carreiras iguais a essa, tá? Você vira. Vendo, ó. Virei. Tô com a frente do shortinho de novo. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer novamente os 11. E vou fazer novamente os 11. Repete isso até fechar as 3 carreirinhas, tá? Ok? Vou fazer aqui o meu e daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho. Feita as 3 carreirinhas de 11 pontos altos. Agora vamos virar, subir 3 pontos correntinhas e fazer 4 pontos altos. Totalizando os 5, tá? Com as 3 correntinhas iniciais. Ó, porque as 3 correntinhas iniciais que a gente já sobe, já conta como um ponto alto. Então, vão ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá dando pra ver, ó? Vou mostrar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vamos virar novamente 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Um em cima de cada um de base. Vamos repetir isso por 35 vezes. Totalizando 35 carreiras de 5 pontos altos. Tá ok? Conclua o seu aí que eu vou concluir o meu aqui. Aqui eu tenho 2. Faltam 33. Então, vamos fazer até completar 35. Volto daqui a pouco. Prontinho. Já adiantei, já fiz dos dois lados, as 35 carreirinhas de 5 pontos altos. Aqui, ó. Já fiz dos dois lados, 5 desse lado, 5 desse lado, deixando aquela do meio sozinha. Cheguei nas 35. Vou cortar e vou arrematar escondendo o ponto. Corto novamente o fio que sobrou. Agora, vamos para o botão. Ó. Aqui. O botão vai ser um aqui e um aqui, tá? Tá aqui os botões. Eu costumo, normalmente, medir na moedinha de 5 centavos, tá? Mas pode ser o tamanho que você preferir. Mas que ele passe aqui, ó. No espacinho do ponto alto, ó. Tá vendo? A primeira vez que passa, ele passa com dificuldade. Mas depois, ó. Passou. Prontinho. Vou pegar um fio do tamanho que eu acho necessário. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar aqui. Se você preferir, pode ser da cor do shortinho. Mas como eu gosto de dar o contraste, eu vou usar a cor da alça, do suspensório. Pra também ficar diferente, né? Dou um nozinho na ponta. Nozinho dado. Venho aqui. Coloco o botão. E assim eu vou fazendo. Passo por trás. Passo pela frente. Tá vendo pra ver? Prontinho. Duas voltinhas dadas. Agora eu vou dar o nozinho. Mais uma vez, pra ficar bem firme. E escondo a pontinha. Pronto. Agora eu só corto. E vai pro outro botão. Pode aproveitar essa mesma linha no outro botão, né? Claro. Coloco o outro aqui. Vou colocar e daqui a pouco eu volto pra mostrar como ficou. Aqui finalizamos. Volto daqui a pouco. E aqui finalizamos nosso shortinho com suspensório. Esse foi um pedido da minha inscrita aqui no canal, Érica Oliveira. Ela foi lá nos comentários do gorrinho. Daquele gorrinho que eu ensinei. Tá aqui ele, ó. E daquelas botinhas lá que a gente também já fez aqui. Agora a fantasia tá completa. Lindo, né? Foi ela que comentou lá, dizendo. Kelly, faz a videoaula do shortinho do Chaves. Eu quero muito aprender. E tá aqui. Érica Oliveira, se você estiver assistindo. Um beijo, princesa. Tá aqui. Pedido atendido. Viu? Eu espero que você faça. Me mande a fotinha. Tá bom? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que é muito importante pra você receber as notificações de cada vídeo que eu posto. Sei que eu tô em falta com vocês. Tô atrasada em alguns vídeos. Mas juro que vou recuperar tudo essa semana pra vocês. Tá ok? E acompanhe até o final que eu vou tá deixando livre aí minhas redes sociais pra vocês acompanharem. Viu? Um beijão. E até o próximo vídeo. Me acompanhem lá no Instagram. Vou tá deixando os links aqui na descrição do vídeo. Preciso também que vocês acompanhem este canal aqui. O canal só no Kengo. É um canal de humor. Super top do meu amigo. Quero também que vocês acompanhem meu novo Instagram do Pudim Marave Gold. Que são as delícias que eu faço aqui em Fortaleza pra vender. E também espero que vocês curtam bastante lá no Instagram dessa minha amiga aqui. Que também é crocheteira. Vamos lá. Vamos bater a meta de 2 mil seguidores em cada um deles.